No Vale do Aço, um rapaz de 21 anos, ele foi preso suspeito de tráfico de drogas durante uma ação policial. Isso foi na cidade de Timóteo. Com ele, vários materiais ilícitos foram apreendidos. O Marcos Lessa está chegando com detalhes pra gente aqui dessa operação no Vale do Aço. Boa tarde pra você, Marcos. Olá, Nico. Boa tarde pra você e pra todos que nos acompanham. Nico, a Polícia Militar foi informada por meio de denúncia anônima de que em uma residência no bairro Primavera, em Timóteo, funcionava como ponto de venda de drogas. Com base nas informações, militares então foram verificar a situação por lá. Com a autorização de uma moradora, militares iniciaram buscas no imóvel e em um dos cômodos encontraram vários tipos de drogas, como por exemplo, êxtase, crack, maconha e também skunk. Além da substância ilícita, a polícia também encontrou uma balança de precisão e cerca de R$ 290. Dinheiro possivelmente adquirido aí, Nico, com tráfico de drogas. E no momento da operação dentro da residência, chegava um rapaz de 21 anos. E durante revista pessoal foi encontrado com ele mais drogas e mais dinheiro. Durante a abordagem, esse rapaz confessou ser proprietário das drogas e também dessa balança de precisão e do dinheiro, que segundo ele, parte do dinheiro foi adquirido aí por meio da venda de entorpecentes. Ele foi conduzido para a delegacia junto dessas drogas e desses materiais apreendidos. Eu volto com você, Nico. E lá vai responder, né, Marcos? Por toda essa encrenca aí, né? É. Obrigado, Marcos, Lessa e Rodney Ferreira. Depois vocês voltam aqui no OBG. Vem comigo aqui.